Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. O presidente Michel Temer oferece agora no Palácio Itamaraty um jantar em homenagem ao primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Mais cedo, representantes dos dois países assinaram acordos e definiram a agenda comum em áreas como ciência e tecnologia. Honras de chefe de governo ao primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recepcionado pelo presidente Michel Temer. Depois, os dois líderes realizaram uma reunião de trabalho que contou com ministros de ambos os lados. Portugal está no sudoeste da Europa, tem uma população de quase 11 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 199 bilhões de dólares. Além da língua, cultura e história comuns, o comércio entre os dois países ultrapassou 1 bilhão e meio de dólares em 2015. Foram cinco atos de cooperação firmados entre Brasil e Portugal, três deles na área de ciência e tecnologia. Para o presidente Michel Temer, o setor faz parte da nova fronteira na relação entre os dois países. Nós, Brasil e Portugal, estamos juntos há muito tempo, em projetos importantíssimos. Ainda há pouco falávamos das aeronaves. Cerca de 25, 30% do avião KC-390, fabricado pela Embraer, as peças são feitas em Évora, em Portugal. Portanto, nós temos uma relação já muito efetiva com Portugal. E voltamos a tratar desse assunto, na esperança, nós brasileiros, que Portugal logo encomende uma fornada de aviões da Embraer. Este é um dos nossos desejos. O primeiro-ministro português destacou a parceria entre os dois países. Segundo Antônio Costa, Brasil e Portugal não falam mais apenas de comércio, mas também estão dialogando no mais alto nível em outros setores como ciência e tecnologia. Hoje já não falamos só de importação e exportação de petróleo, de carne, de vinho ou de azeite. Hoje podemos falar na cooperação técnica e científica ao mais alto nível. Agora, um novo projeto muito ambicioso, que foi, aliás, objeto de dois acordos aqui hoje assinados, que tem a ver com a construção de um carro, um vedo, é exclusivamente a eletricidade. Os alunos inscritos para fazerem as provas do Enem neste fim de semana em escolas ocupadas terão o exame transferido para dezembro. O objetivo é garantir a segurança na aplicação dos testes. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 304 locais de prova ainda estão ocupados. E os candidatos que fariam o Enem nessas instituições de ensino vão realizar a prova em outra data, em 3 e 4 de dezembro. No total, são 191.494 alunos afetados em 20 estados brasileiros. De acordo com o INEP, mesmo que alguma escola seja desocupada até o fim de semana, não haverá prova. A aplicação do Enem exige um trabalho de preparação de logística do espaço físico bastante grande. O espaço é cuidadoso, nós temos que preparar a recepção de alunos com necessidades especiais, que tem que ser atendidos em atendimentos específicos ou especializados, prova em braile, prova ampliada, espaço para lactantes, alunos que precisam de fazer a prova em local reservado, enfim. Em cada um desses locais se desenha uma maneira, dependendo dos alunos que vão fazer prova. Segundo o INEP, a nova prova para os mais de 191 mil candidatos terá o mesmo nível de dificuldade da que será aplicada no próximo final de semana. Os alunos não serão prejudicados e o cronograma de divulgação do resultado está mantido. Nós já fizemos todo um planejamento, os alunos que fizeram a prova no dia 3 e 4 terão seus resultados processados, as análises dos resultados, e todos eles estarão presentes na divulgação do Enem 19 de janeiro. A lista com os locais que tiveram as provas adiadas está disponível no portal do INEP e os alunos vão receber mensagens de texto informando sobre o adiamento. Mais 100 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para os taxistas. A ideia é financiar a compra de veículos novos e estimular a indústria nacional. 36 anos rodando nas ruas de Brasília. Esse é o tempo que o João José é taxista na cidade. O carro é o seu meio de trabalho que garante o sustento de três filhos e três netos. Trocar de veículo de tempos em tempos é essencial para continuar tendo lucro na profissão. Em 20 dias o seu João estará de carro novo. Esse vai ser o segundo carro que o seu João compra com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Taxista, que existe desde 2009 e já financiou quase 30 mil veículos. O juro particular aí seria uns 9 mil de juros que eu ia pagar nesse carro. Aí eu fazendo pelo fato eu vou pagar os seus 3 mil de juros. Então para mim já dá a oportunidade de eu tirar o meu carro para trabalhar, cuidar da família. Assim como o seu João, os taxistas que quiserem comprar os seus veículos de trabalho têm agora até o dia 31 de dezembro de 2021 para ter acesso ao FAT Taxista. O governo investiu mais de 100 milhões de reais no programa que financia veículos novos a longo prazo e com juros abaixo do mercado. O recurso pode ser usado por pessoas com registro nos órgãos que regulam a atividade de taxista. O financiamento pode ser de até 90% do valor do veículo com valor máximo de 60 mil reais. O taxista tem um prazo para pagar de até 60 meses com 3 meses de carência. As taxas de juros são de 4% ao ano mais TJLP. É feito exclusivamente no Banco do Brasil e a exigência inicial é que seja um carro nacional, um carro produzido no Brasil. As aquisições de táxis novos impactam na produção dos nossos carros nacionais também. Há de se ressaltar também que é um programa que o governo vem tendo bastante sucesso. A taxa de inadimplência é mínima. Com a expectativa do carro novo, o seu João, o taxista de Brasília, agora é só sorriso. Eu tô feliz, graças a Deus, né? Porque não é nada ruim, né? Você ter um carro novo, além disso, pro seu trabalho. O Dia do Livro, comemorado em 29 de outubro, é celebrado pela Infraero com mais uma edição da campanha Livro Viajante, que quer incentivar o hábito da leitura entre os passageiros. Ao todo, 32 terminais da rede participam da iniciativa. Já pensou se desse pra tornar menos entediante aquelas horas a fio que muitas vezes a gente é obrigado a passar esperando algum voo no aeroporto? A boa notícia é que até o dia 5 de novembro, 32 terminais da rede Infraero estão com a campanha Livro Viajante, que dá pra reconhecer por esse selinho aqui. Os livros ficam espalhados em locais estratégicos do aeroporto, como no Balcão de Informações, e os famosos Amarelinhos, que são aqueles agentes que ajudam dando informações, pegam os livros e saem espalhando pelo saguão. É uma opção pra fugir um pouquinho do celular e aproveitar melhor as horas do dia que iam ser perdidas à toa. Achei a iniciativa fantástica, porque assim a gente consegue levar um pouquinho mais de cultura pra todo o nosso povo brasileiro. É muito válido, muito interessante. Gostei. Tá aprovado. O aeroporto eu acho que é um ambiente ideal pra gente fazer uma leitura e passar adiante, né? Uma coisa tão rica que é um livro. A iniciativa começou em 2013 no aeroporto de Belém. Essas duas passageiras são da Colômbia. Esperavam um voo de São Paulo pro Rio de Janeiro e aprovaram a iniciativa. Fomentar a leitura me parece muito bem. Me parece uma excelente ideia. Eu nunca havia visto isso. E assim terminamos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite pra você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri